José! 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 E não é só ouvir, tá? Você está sendo muito misteriosa, mas eu sou gravador mais para mim uma machucada. Desculpe. Aqui, eu não quero que você fale. Coral da Volta Aplausos Aplausos O que é que eu? Aplausos 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 que ele possui, desde quando você faz essa barata? Eu acho, de desde sempre. A mãe diz que quando ela é bebê, as pessoas tentaram morrer. Elas queriam contar para levar. Mas, quando corre, ele fica castando e perde o poder. Um dono como esse, a gente precisa proteger. Por isso que a mamãe nunca me deixa. Por isso que eu nunca saí da... Nunca saí do que eu estou indo. E você ainda vai lutar? Não. Sim. É melhor eu. Vou pegar um pouco mais de mim, por favor. Escuta. Só para registrar, eu gosto muito mais de José Bezerra do que de Frank Laird. Bom, então você é bonita. Mas valeu. Não, mãe, nós vamos para casa, Rapunzel, agora. Você não me entende. Eu estou com uma viagem incrível. Eu vi e aprendi tanta coisa. Eu até conheci a gente. Seria uma grande lugar, mas não estou tão curiosa. Vamos, José. Mãe César, eu acho que... Eu acho que ele gosta de você. Basta de você? Ora, vamos, alguém me entenda. Mas vamos lá, porque fugir é uma besteira. Querida, esse romance que você não tem da sua prova, que é muito indigível para estar aqui. Por que gostaria de você, sinceramente? Já que eu não acho que vai ser bom rapaz. Não seja dorinha. Vem, mamãezinha. Sua... Não. Ei. Não, 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 não. Isso aí. Não, não, não. Senta. Hoje eu estou cansado de perseguir esse malvado por aí. Mas que é? Ninguém te dá pra ver, não é? Não é? Não, não é isso? Ele é meu irmão. Você só gosta de me dar medo. Ora, hoje é tipo o dia mais importante da minha vida. E eu queria que você não levasse aquele peso hoje, tá? Só com 24 horas e aí pode ir atrás dele o que você quiser. Tá legal? Não. E também quero me pensar. Mas o dia mais não. Tá legal. É isso aí. 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 O que é isso? O que é isso?